Nossa S de hoje vai ser muito interessante, porque nós vamos trabalhar fábulas. Fábula, vocês já sabem, que é uma narrativa que pode ser em prosa ou em verso. O que é prosa, tia? Prosa é quando a narrativa é escrita em parágrafos. Versos são quando a narrativa é escrita de forma que rime, com melodia, com ritmo, formando estrofes. Então, a fábula vai ser um tipo de narrativa e, geralmente, os personagens são animais. Animais com características humanas, animais que falam, que pensam como homens. E também a fábula, ela vai trazer um ensinamento. Ou, como nós dizemos, qual é a moral da história. Vamos ver a fábula A Tartaruga e a Lebre? É uma fábula de Exopo. Então, vamos lá. A Tartaruga e a Lebre A Lebre estava caçoando da lerdeza da tartaruga. A tartaruga se adespinhou e desafiou a Lebre para uma corrida. A Lebre, cheia de si, aceitou a aposta. A raposa foi escolhida como juiz por ser muito sabida e correta. A tartaruga não perdeu tempo e começou a se arrastar. A Lebre logo ultrapassou a adversária e, vendo que ia ganhar fácil, resolveu dar um cochilo. Acordou assustada e correu como louca. Na linha de chegada, a tartaruga esperava a Lebre toda contente. Devagar se vai ao longe. O que essa fábula nos ensina? Muitas das recompensas da vida Vêm com o aprendizado da perseverança e do trabalho bem concluído. O que isso quer dizer? Que nós devemos ter perseverança naquilo que nós queremos fazer. A tartaruga, ela não desacreditou que poderia vencer. Ela acreditou, sim, que ela poderia chegar lá. E que, com perseverança, ela chegaria, quem sabe, ser antes da Lebre. E foi o que aconteceu. Com perseverança, passo por passo, ela conseguiu chegar onde ela queria. E a Lebre, por se achar muito poderosa, o que ela fez? Por desconsiderar e querer até diminuir a capacidade da tartaruga, foi dormir. Menosprezou o que a tartaruga poderia fazer. Com isso, a Tia Diva quer dizer para vocês, para vocês sempre lutarem pelo que vocês querem. Sabe? Com passos rápidos, como o de uma Lebre. Com passos, às vezes, mais lentos, parecidos com o da tartaruga. Não importa. Não importa a situação. O que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer, é sermos perseverantes. E sempre ir atrás daquilo que nós achamos certo, daquilo que nós queremos, do que nós devemos aprender, sem nunca, nunca desistir. Ok? Agora, é a hora de vocês trabalharem com essa fábula. Vocês vão fazer no caderno de vocês, uma figura parecida com essa que a tia fez, olha. Vão fazer aqui no meio, uma figura oval, depois uma outra maior e uma terceira maior ainda. E aqui no meio, vocês vão colocar bem no centro, o título. E vão colocar o título da fábula. Em seguida, vocês vão escrever personagens. Aí, vocês vão colocar os personagens que fazem parte dessa fábula. E, encerrando, vocês vão colocar a moral da história. Aqui no terceiro, nessa terceira figura oval, aqui, que está abraçando as outras duas, vocês vão colocar qual que é a moral da história, qual que é a moral da fábula, a tartaruga e a lebre. Em seguida, vocês vão fazer essas perguntas e dar as respostas. Dar as respostas. Retirar as características dadas à lebre e à tartaruga. Por que a raposa foi escolhida para ser juiz? Vou aproveitar o momento e mostrar para vocês uma atividade que a tia Diva fez semana passada, que foi a crase. Veja, a tia Diva craseou esse A. Retirar as características dadas à lebre e à tartaruga. À lebre e à tartaruga. Por que que vai crase? Lembram que a tia explicou que quando o A estiver na frente de uma palavra feminina, nós mudamos a palavra feminina para uma masculina. Vamos pôr A e aparecer o A, o agente craseia? Vamos pôr coelho aqui? Coelho. Então, vamos colocar, retirar as características dadas ao coelho. Então, esse A é craseado, ok? Mesma coisa a tartaruga. Eu digo a tartaruga, mas se eu pôr um outro animal ou se eu pôr uma tartaruga num aumentativo? Não, vamos pensar em tartarugão. Eu vou dizer o tartarugão. Então, vai ser uma palavra masculina. Agora, eu vou dizer ao tartarugão. Dadas ao tartarugão. Quando eu colocar ao, ao. Quando eu mudar para uma palavra masculina, coelho, e aparecer ao, este A leva a crase. Ok? Então, vamos lá. Obrigado.